Oi pessoas, tudo bom com vocês? O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim mostrar para vocês as minhas últimas comprinhas e presentes de 2017, as últimas que eu não mostrei ainda. Beleza, então sem enrolação, antes de começar o vídeo, deixa o curtir aqui para mim, se inscreve no canal e bora lá para o vídeo. Beleza? Ai gente, eu marrei meu cabelo para cima, fiz um coque porque ele está deste tamanho. Beleza? Então vamos lá começar o vídeo. Começando aqui, o que está por cima, eu comprei esse blazinho, um blazer, que tem três botões na manga e um botãozinho aqui para fechar. Olha. E assim. Certo? Próximo. Esse daqui eu ganhei da minha sogra, é um outro blazer. esse é rosinha. Ele tem um detalhe. Aqui assim, olha. Tem um detalhinho. E ele não tem botões. certo? Depois eu também ganhei este da minha sogra, tudo em épocas diferentes, viu gente? É um colete, olha. É um coletão branco para o ano novo, que ele tem uns rasgadinhos aqui, olha. Esse aqui foi minha sogra que me deu. Aí, eu tenho um outro, que é irmão desse, um outro colete. Só que esse foi eu que comprei. Olha, gente. Também tem aqui, olha. Os rasgadinhos. É um coletão. Certo? Próximo. Eu comprei esta calça. Simples. Só que o que eu gostei dela, gente, é que ela é meia canela. Tipo assim, ela não é comprida. E nesse calor que estava fazendo, olha, o tamanzinho dela, tá vendo? Nesse calor que estava fazendo, é uma maravilha. Tipo, não é shorts, não é bermuda, não é calça. Então, amei. Tem esta blusinha aqui, que ela tem o ombrinho, tá vendo? E ela é meio larguinha assim também. Pessoal, não estou falando o preço, porque às vezes a loja que tem aqui não tem aí, tá? Aí, tem essa outra calça, que também eu amei. Olha, tem uns rasgadinhos. Aqui tem mais rasgadinhos. E, gente, ela também é meia canela. Tem um cortezinho aqui, olha. Olha o tamanho que ela é. Ela não é nem bermuda, nem calça. Eu estou amando esse estilo, porque nesse calor, né, ninguém merece calça. Depois, tem essa blusinha aqui. Aqui é uma gracinha, que eu comprei para o ano novo. Tem essa outra aqui, que tem o Pai Nosso, gente. É uma blusinha simples. Ela é tipo, como eu posso dizer? Tipo, essas mais compridinhas. Sabe as mais compridinhas, que tampa o bumbum? Essa daqui. Tem essa outra aqui, ó. Essa daqui, eu ganhei. Ganhei da minha mãe. Ela tem essa aberturinha aqui, é mais comprida no bumbum e mais curtinha na frente. Ela tem brilhinho, olha. Essa daqui, eu também ganhei da minha mãe. Ela é de alcinha e fica no ombrinho, assim, ó. Tá vendo, ó? Alcinha e ombrinho. E ela também é compridinha, tampa o bumbum. Ai, meu Deus, vocês estão aqui embaixo. Eu estou olhando para todo lado, menos para vocês. Essa daqui, ah, essa daqui, dá para falar para vocês. Essa daqui, eu comprei na Marisa. É uma manguinha japonesa. Fica uma belezura, porque ela é abertinha aqui, ó. É tipo uma blusinha sainha, tá vendo? Olha. Olha o barulho, olha o barulho. Vocês viram que gracinha? E aí, por último, de blusa. Eu comprei esta daqui. É tipo uma camisa 3 quartos, só que olha esta manga. Gente, é um arraso essa blusa. Aí, atrás, olha como que é atrás. Ela também tem uma bundinha. Está vendo esse pedacinho aqui, ó? Uma bundinha. Gente, eu amei. Olha essa manga. Maravilhosa. E aí, terminaram as roupas. Essa daqui também foi eu que comprei. Ai, meu Deus, vocês estão aqui embaixo. Deixa eu virar agora. E aí, eu estou fazendo um vídeo de meus sapatos para vocês. Vou mostrar para vocês todos os meus sapatos. Só que daí nele, naquela sequência, não vai ter os de Melissa. De Melissa original e de Melissa original. É, gente, porque eu sou dessas. Deixa eu contar uma história para vocês dessa réplica de Melissa aqui. Eu encomendei pelo site Loja da Melissa online duas Melissa para o ano novo. Mas não chegou. E daí, eu não me contentei. Eu falei, não, eu quero ir com um sapato. Eu quero ir com outro sapato. Não com os que eu tenho. Aí, eu fui numa lojinha aqui perto. Tipo, as minhas Melissa verdadeiras. Não chegaram. Aí, eu fui e comprei uma réplica. Que é esta daqui. Olha. Melissa. Essa daqui é a réplica da Bi, gente. Não vou falar muito dela, tá? Mas eu comprei esta réplica e passei o ano novo com ela. Porque já que a minha não chegou, eu compro outra, né? A gente só não vai comprar outra ainda mais verdadeira. Porque haja dinheiro, né? Então, ah, essa réplica aqui, gente. Eu paguei 30 reais nesta réplica. Aí, eu ganhei da minha sogra, de aniversário, uma outra réplica da Melissa. Essa daqui. Eu acho que essa daqui, ela está replicando a Bohemia, né? Eu acho que é. Ela é meio rosinha, mas não está ajudando. É um salmãozinho, na verdade. Meio rosinha. Ganhei esta réplica. Aí, pessoal. Chega, né? De réplica de Melissa. Eu comprei essa daqui. Essa daqui vocês também encontram. É na C&A. Essa daqui. Essa daqui é uma Zaxi. Isso, ó. Uma Zaxi. Gente, ela é de camurcinha. É muito linda. Pensa num sapato confortável. É este daqui. Maravilhoso essa Zaxi. Zaxi. Esse já não é réplica, né, gente? Esse daqui é da marca Zaxi, que é da Grandene. Que também é a Grandene. É a Melissa da Grandene. Então, eu acho que deve ser por isso o conforto e a qualidade, gente. Porque é maravilhosa essa Zaxi. Beleza? Aí, essa daqui foi eu que comprei também. Aí, eu fui para passar o Natal. Mas esse daqui eu não passei o Natal. Mas eu queria comprar alguma coisa de Natal. Esse daqui eu acho que não é réplica de nada. Essa marca é... Nossa. Janaína? Janaína morena? Alguma coisa assim. Olha isso. Que coisa mais fofa. Maravilhoso dentro também. Super fofo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, esse daqui eu paguei. Gente, estava na promoção. Um feirão que teve aqui. Eu paguei R$20,00. Acreditem se quiser. Mas é maravilhoso. E daí... Eu também comprei... Ah, não. Eu falei que chega, né, de réplica, gente. Mais uma réplica. Uma... Beach Slide. Desmentirinha. Réplica da Melissa. Certo, gente? Essa daqui eu acho que eu paguei R$35,00 dessa réplica. E aí, pra finalizar... Flor de Lotus. Gente, comprei pra passar o Natal. Olha isso. Ah... Que coisa mais linda. Eu não... Olha, eu não sei nem o que dizer. Eu olhava isso daqui no pé das pessoas e falava misericórdia. Nunca. Mas quem nunca já falou isso? Olha, gente. É um... Sei lá. Um mulizinho. Um chinelinho. Maravilhoso. Amei. E é Flor de Lotus. Esse daqui. E esse daqui eu paguei R$40,00. Também lá no feirão. Muito barato. Eu amei. E, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Porque já acabou as comprinhas, os restos de comprinhas que teve. E, para o próximo vídeo, eu volto com vocês para continuar mostrando todos os meus sapatos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, gente. Para ajudar a gente aí. Beleza? Então, é isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.